Quando isso acontece nos games, essa hollywoodização, me deixa nervoso, mano. Me deixa puto, porque a gente não tem os novos MMOs saindo. É. É. Por que que não tem os novos MMOs? Justamente por causa dessa porra. E nem Portais 3. É. Esses jogos de... Ou nem The Witcher saindo. Por que que, pô... Toda vez que eu venho a lançar um MMORPG, tu vou ter um orçamento gigantesco. Ah, aqui que eu vou inovar? Não, vou copiar o World of Warcraft. O World of Warcraft matou os MMOs, na minha opinião. Matou, também concordo. Concordo plenamente com você. Porque existiam MMOs com propostas diversas, muito legais. Tipo assim, por exemplo, o Ragnarok, ele é totalmente diferente do WoW. Porque no Ragnarok, você controla a sua build ponto de atributo por ponto de atributo. E ainda tem as cartas. Então, cada item cabe várias cartas. Elas trazem, tipo, a alma do monstro. Tem, sei lá, 5 mil monstros. Então, tem... Não tinha quest, mano. Não tinha quest. Então, você meio que cria o seu lore. O lore é o quê? Você se juntar com seus amigos, ir nas dungeons que você quer. A história é você conhecer pessoas e a conexão que você tem com elas. Eu acho isso muito mais. E aí, no mundo, você vive. Exato. Não existe mais essa porra, mano. Não existe. Até o... Pô, você jogou Albion? Qual? Albion online? Não. Eu tô louco pra jogar aquele que você divulgou. Core Punk, né? Não sei se eu quero. Parece ser legal, mas tá em, sei lá, estado... Alpha, né? Esse que é o da Amazon, não? Não, esse é o New World da Amazon. Dizem que é bom também, mas eu tô cético com ele. Eu sou cético com essas coisas de empresa grande. Acho que as empresas grandes vão sempre... É, eles vão pasteurizar o bagulho. Também acho, também acho. Deixar totalmente assimilado. Mas nunca mais lançaram um jogo igual o Ragnarok, tipo, um que é um mundo de verdade, tá ligado? Tipo, pô, pra você comprar coisas, você não ia no NPC e comprava coisas. Tinha que ter um player que era um mercador e ele tinha a loja dele e os produtos que ele tinha eram os produtos que você encontrava pra comprar, mano. E ele tem que te ensinar. Tipo assim, no Ragnarok era legal porque não tinha muito manual e tinha 10 jeitos de fazer uma coisa. E aí cada grupo de pessoas conhecia um jeito. Então você ia conversar com o cara e falava, ah, como é que faz tal coisa? Não, chega aí, vai, eu vou lá, vou te ajudar. Você tem que convencer alguém socialmente a engajar com você. Senão você não joga. Mano, é louco, você não joga. Você é ignorante no nível que você não consegue progredir no jogo se você não fizer amizades. Exato. Então... Caralho, eu não joguei Ragnarok nessa época. Puta, e tinha vários outros MMOs que eram parecidos nesse sentido e eu gostava do Ragnarok também, dessa coisa do atributo, porque a estratégia era infinita. Exato. Cada personagem era único, você tinha... Customização infinita. Então você, às vezes, tinha lá um PVP, não é que a empresa criava um novo meta. Alguém fazia uma combinação nova, que era muito forte, ninguém sabia o que que era, o cara chegava no PVP lá com essa combinação, estragava o jogo de todo mundo e todo mundo falava, beleza, mudou o meta, mas não é porque a empresa foi lá e nerfou, não, não. Os jogadores vão... O meta é muito uma foda. Puta que pariu, não tem nem coração. E o meta era infinito, porque tipo, cada carta que você tem, tipo, cada monstro tinha uma carta. E pra você pegar a carta de um monstro era 0,01%. Tem que matar mil, dois mil do monstro que spawna uma vez por dia. Exato. Aí pra você montar tua build tem que fazer a combinação de carta, aí a combinação de carta com a combinação de atributos, e a combinação de atributos de cartas com a combinação de poderes. Tipo, quando você criava uma build, você não podia pegar todos os poderes daquela classe. Você não tinha a opção de pegar tudo. Você tinha que fazer a sua escolha. Isso que era o legal do Ragnarok, é faça a tua escolha, mano. Não, e você cagava as escolhas. Exato. Você tinha que ter algum amigo que era mais foda e tipo, você admirava ele. O Ragnarok conseguia criar um negócio que era tipo assim, dentro da sua comunidade de jogadores tinha o cara que manjava mais, e meio que existia uma coisa natural de você meio que, não endeusar ele, mas ele era o cara mais, ele era o líder da guilda, ele entendia mais do jogo, ele fazia as coisas do jeito dele e as pessoas meio que seguiam a cartilha dele. Aí depois tinha uma outra guilda com outro cara que fazia outra build, tinha outra filosofia de como conseguir os itens, tal, tal. E eu sinto que os jogos, depois do WoW, que eu entendo a importância, ele meio que trouxe essa coisa mastigada, então cada raça tinha um lore, o item mais forte já é o item mais forte, não tem uma coisa, ah, eu inventei que esse é o item mais forte, não, não tem isso. Existe lá, lógico que tem variações, mas as builds elas seguem meio que uma lógica daquela tua classe, tal, tal. Então acho que, e como ele foi o de maior sucesso, ele meio que pasteurizou, todo mundo copiou ele. E aí meio que, isso hoje em dia não tem muito tanto valor e meio que... E é meio que uma Disney também. É, é isso, existem dois tipos de MMO, tem o Sandbox e tem o Team Park. O Sandbox é o Ragnarok, e o Team Park é o World of Warcraft, e ele popularizou o Team Park, e o Team Park o que que é? Você cria um monte de eventinho, um monte de lorezinho com várias NPCs, historiões arrolando num mundo aberto, e aí você para o jogador e ele vai de carrinho, que é o seu, a montaria, você vai explorando tudo que o jogo preparou pra você. Então a experiência legal do player não é descobrir coisas novas junto com o cara... Criar experiências por ele mesmo. Exato. A experiência da hora é você passar pelo que o cara desenvolveu pra você passar, tipo... Enquanto que no Haggit tinha treta, a galera era brigada, entendeu? Então tipo assim, sabe, tinha inimizade saudável, mas inimizade, assim, não tem o monstro que você tem que matar, o monstro é de menos. É tipo, você ia lá e trombava o cara que tava lá, aí você conhecia um amigo dele, trocava ideia, era tudo pelo lado social da coisa, sabe? Exato. Isso era... Assim, eu sei que nunca mais vou ter essa experiência, eu tentei jogar servidores privados já mais velho e nunca tenho um número de players suficiente pra dar aquela química. Ah, você tem 30 mil negros jogando no mundo, cara, 40, tinha que ser um negócio vibrante. É, vivo, né, que se redescobrindo. Tíbia era mais ou menos assim, né? Tíbia, tíbia, existe, se joga... Por exemplo, o Perfect World, que foi um que eu joguei depois, ele usava essa filosofia dos atributos abertos, ele não tinha... Mas ele era mais dano e tal, tinha um pouco, mas ele tinha muitas partes que não eram. Então era bastante rico também, é. Eu gosto muito desses jogos, cara, eu fico nostálgico a ponto de ficar emocionado, cara, de tanto que eu tive experiências legais, amigos que eu conheço até hoje. Exato, cara, os momentos... Tipo, eu perdi essa, infelizmente. Puta, essa é uma experiência muito legal, cara. Momentos ruins da minha infância no colégio foram salvos por Ragnarok, assim, muito, assim, tá ligado? Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui, isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos, falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, wiseuponline.com.br.flow.